Não alterar, mais bom, nem mais tristeza, pode limpar o mundo, primeiro que você ouve Amém, 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 amém Adore, 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 adore Adore, 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 ad Não acertar, mais forte a mim Não acertar, nem um amor Terei o sol de seu preço Não acertar, nem um amor Não acertar, mais forte a mim Não acertar, nem um amor Terei o sol de seu preço